E a gente começa o Videira News de hoje falando do jejum de 21 dias que entra na segunda semana agora. Se você ainda não comprou o livro de apoio Fortalecidos, procure ainda hoje a sua liderança. O custo é de 20 reais. Nós marcamos encontro no meio da pandemia. Não veio ninguém. O povo está com medo, né? Acho que é normal. Só que não! E também teve encontro com Deus em Santo André, Imauá. Sabe por que Deus trabalha com pessoas para que a obra avance? Porque ela não está preocupada com o esforço seu, com a qualidade que você tem. Não está ligado a isso. Está ligado com a revelação do amor de Cristo. E Deus pensou em tudo. Não sei você, mas eu acredito que Deus pensou em tudo. E Deus pensou em tudo. E Deus pensou em tudo. Não sei você, mas eu acredito que Deus pensou em tudo. Está em andamento o projeto O Amado Coração do Sajkai Skids. Confere só. Você conhecerá essa linda história de amor que vai impactar o seu coração e você vai descobrir o quanto você é Vencedor Perdoado Salvo Querido Ungido Consagrado Sarado Filho Afento Protegido Inteligente Abençoado Que? Eu não posso ficar de fora E você, educado? Também não pode ficar de fora Porque tem muita novidade esperando lá Lugar de criança e juvenil é na cela E no dia 30 de outubro, o cantor Mauro Henrique estará ministrando na Videira Armênia Também será uma oportunidade para o Mauro compartilhar dicas importantes para os cantores e músicos O evento começa às 8 da noite As vagas são limitadas Qualquer dúvida, fale com a liderança de louvor da sua igreja A fonte da graça é Cristo Se você toca em Cristo, tocou no favor Jesus é a palavra de Deus Se Jesus contasse uma mentira, o universo desentergaria Você deveria perguntar em tudo que ouve Em tudo que fala Onde está o cordeiro? Ele é o princípio de todas as coisas Nele tudo subsiste Nós vimos a sua glória Glória como do único filho de Deus Quando você toca nele Flui poder Flui esperança Fé flui Ele é o autor, a origem da fé Mas não só a origem Ele é o que finaliza a sua fé Mas não só o que finaliza Ele é o que sustenta você em fé Se Jesus é tudo o que restou Nada Deus só proveu uma coisa Jesus Ele é o que sustenta você 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 O que é isso?